Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, esse é o meu primeiro vídeo pra postar no meu canal do YouTube porque decidi virar youtuber. Então, vamos começar com o meu primeiro vídeo. Antes disso, não esquece, por favor, de deixar teu like, de curtir, de compartilhar com tua família, com teus irmãos, com todos que você tem aí. No teu Instagram, você é aqui, então, com todas as pessoas que você tem aí, tá? E não esqueça de deixar teu comentário, porque é importante também pra você, pra ver que conteúdo eu posso trazer pro canal e pra te divertir, né? Meu nome é Davi, tenho 25 anos e esse vídeo vai tratar de alguma coisa especial. Minha vida, porque eu sou boliviano e eu vim parar aqui no Brasil, né? O Brasil. Eu amo o Brasil. Então, especificamente, eu moro em Curitiba e só quero dar uma pequena, mas pequena, assim, introdução da minha vida, né? Pra vocês. Não vou contar tudo, porque senão não vai ter mais vídeo. Mas, enfim. Então, gente, esse vídeo daqui eu tô fazendo com muito amor e prazer, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, virar youtuber. E porque eu quero compartilhar minha vida com vocês. Acho que pra alguns não vai ser muito interessante, mas vai ter pessoas que vão gostar. E antes disso, de começar, eu quero pedir pra vocês desculpa se algumas pessoas não entenderem como que eu falo, porque eu sei que não tô falando muito bem português, né? Mas vou tentar pra vocês me entenderem. Desculpa, por favor, se eu pronuncio alguma coisa errada. Então, eu cheguei esse ano pra o Brasil, especificamente em Curitiba. Eu sou médico já formado, eu vim pra fazer um curso aqui e eu pretendo, se Deus quiser, morar aqui e fazer minha vida aqui. Então, sempre, desde criança, eu sempre gostei de vir pro Brasil e que sempre quis morar aqui, né? Porque eu acho o Brasil lindo, maravilhoso, eu gosto muito da cultura da gente. Mas, eu não conhecia o Paraná. E quando eu cheguei aqui, foi como, sabe, tipo, essa coisa de ser o Brasil? É sério? É o Brasil esse? Porque aqui são um pouquinho fechadas as pessoas, né? E sempre que eu já conheci outros estados do Brasil, me recebiam bem, me acolhiam bem, não tô falando que aqui não me acolheram bem, mas me acolheram muito bem. Mas, não quero falar que as pessoas aqui são assim, só que depois elas se abrem, né? Tipo, acho que o medo e de conhecer novas pessoas, de ver isso. Olha o telefone do cão, né? E acho que fica isso, né? Então, mas agora eu gosto e amo muito Curitiba e já fiz muitos amigos que são muito especiais pra mim, me ajudaram muito. E isso de, sabe, de falar, né? porque tem alguns, acho que vocês falam umas gírias diferentes e tô gostando muito, né? E eu penso ficar aqui porque eu gosto muito. Não sei se em Curitiba, né? Mas pra começar eu quero fazer minhas coisas aqui e tentar, né? Tipo, conhecer mais a cultura. Vocês imaginam que até agora eu não conheço todos os parques? eu amei o Parque Bariguim. Eu amei, assim, o Jardim Botânico. Ainda não fui pro Zoológico. Então, eu tenho tanta coisa que eu quero conhecer em Curitiba que eu acho tão tão lindo, né? Eu gosto muito. Gosto de tudo. Do Brasil inteiro. Tá? E eu quero que esse esse canal pra vocês seja muito top. Que vocês curtam. Porque não vou trair só minha vida. Eu vou trair tanta coisa pra vocês falar um pouco da Bolívia se as pessoas terem uma curiosidade porque eu sei. Eu sei que vocês têm curiosidade de ver Ah, mas a Bolívia não é assim? É assim? Aham, sei essas curiosidades de vocês. Então, eu tô aqui pra ver isso pra mostrar o meu país como é o meu país porque eu amo o meu país. Eu amo o Brasil. O Brasil é o meu segundo lar. Eu falo assim, é uma riqueza única que tem o Brasil e eu quero a todos aqui que vão ver esse vídeo porque vão ser brasileiros e também bolivianos mas os brasileiros têm que agradecer muito por essa terra que vocês têm. É tão lindo e que eu quero compartilhar tudo minha vivência aqui como tá sendo me adaptar sabe? E qualquer pergunta qualquer coisa que vocês querem saber que eu traço aqui pra esse canal eu só dá um comentário aqui e também eu vou deixar minhas redes sociais e Instagram pra vocês ir lá me seguirem e ficar mais juntinho sabe? mas enfim então é isso que eu quero pra vocês trazer nesse canal espero que vocês gostem que compartilhem muito pra gente crescer e ser uma família né? porque acho que estar na internet hoje é uma coisa tipo que todo mundo quer mas eu acho que o que vai chamar mais atenção é ser a gente mesmo entendeu? E que vocês também que sejam troca-troca tipo não é só fazer vídeo porque vocês tem que falar comigo né? tipo ah faz esse vídeo ah isso e o que eu quero é trazer isso pra vocês entendeu? eu quero que vocês conheçam uma parte de mim e que conheça meu país e também que conheça como foi essa trajetória de vir pro Brasil como você decidiu como foi com teus pais o que eles pensaram ficar longe do teu país então é isso que eu quero trazer pra vocês esse conteúdo mostrar minha vida a vida aqui em Curitiba ou tem brasileiros também que não conhecem ainda o Curitiba então quer que eu mostre alguma coisa eu mostro pra vocês pra ver mas eu amo essa cidade eu amei muito então assim ou pessoas que querem conhecer Bolívia como que é a cultura como que é a comida como se comporta é mais barato não é mais barato porque isso é uma dúvida de todo mundo se a vida na Bolívia é muito mais barata mas vou adiantando sim é um pouco mais barato e tem muitas outras coisas mais que vai vir nesse vídeo mas é só depende de vocês compartilha esse vídeo se inscrever no canal não é assim tá bem é se inscrever no canal entendeu e compartilha eu tô muito agradecido por me abrir essas portas assim pra vocês pra entrar no teu celular no teu computador na tua TV né porque agora todo mundo assiste em todo lugar né então isso é importante pra mim eu quero agradecer vocês e obrigado viu gente não sei quando você vai ver esse vídeo mas manda uma boa noite bom dia boa tarde e muito sucesso aí na tua vida viu tchau tchau